Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Iniciando mais um vídeo para o canal pessoal, como eu falei aí no vídeo anterior Da lavagem, a higienização que eu mostrei para vocês aí como é que foi que é feito Agora vamos aqui fazer o retorno, para ir lá para o cliente A gente vai fazer o retorno aqui Vamos lá para o cliente E vamos ver o que é que resolve Vamos ver qual vai ser o horário mesmo do carregamento Se vai proceder às 18 horas ou se consigo carregar antes Se for só às 18 eu volto para o posto novamente Polícia Rodoviária Federal a 500 metros pessoal E o cliente que eu vou fazer o carregamento hoje, daqui a pouco Fica aqui do lado esquerdo, atrás desses eucaliptos aí O problema é que tem que ir lá no posto, desce o Parada Bonita Para fazer o retorno, para poder voltar aqui no cliente, não tem retorno próximo Está 5 km daqui até o retorno Essa lombada em frente da polícia aqui é ruim de passagem, gente do céu Isso não é uma lombada, isso aqui é uma calçada É um pedaço de pau no meio da pista, não é possível Uma lombada quadrada Então galera, o cliente fica do lado esquerdo aqui Onde está esses eucaliptos aí Só que a gente tem que ir lá no posto, desce Para poder fazer o retorno, para voltar aqui Então vamos lá fazer o retorno Aí depois a gente vem aqui Confirmar, se for carregar agora eu já entro Se não eles mandam eu voltar para o posto Aí eu volto lá para o desce novamente E vamos que vamos BR365 Estamos aqui no KM 634 BR365 O retorno é ali no KM Eu não sei se essa rodovia cresce para lá ou diminui Mas vou deixar para falar quando chegar lá Retorno As esquerda E Tumbiara e BR153 A frente KM 635 O retorno fica no KM 635 Galera 635 mais 500 BR153 está a 70 km Tupaciguara 50 E Monte Alegre 52 E a gente vai fazer esse retorno aqui E voltar lá para perto da Polícia Rodoviária Federal É onde é o cliente do carregamento de hoje Vamos passando aqui em frente ao posto Desce o Parada Bonita Esse posto aqui é show de bola hein galera Muito bom Muito bom mesmo Segundo o meu gestor Meu carregamento está para as 18 horas Mas vamos lá para ver se caso adiantar né É bom demais Se for para as 18 mesmo Eu vou voltar aqui para esse posto daqui a pouco galera Se for para as 18 horas Se não Eu fico por lá mesmo E vamos que vamos A Polícia Rodoviária pessoal Está a 1 km daqui Mas a gente vai entrar antes dela Vamos entrar aqui Nessa saída aqui agora Pessoal faz uns 4 anos também que eu não venho mais aqui carregar E nem descarregar nesse cliente aqui Eu vinha muito aqui quando eu estava em uma outra empresa de câmera fria Depois que eu entrei nessa que eu estou agora Já faz uns 4 anos que eu não venho mais aqui Não sei como é que está o procedimento né Antigamente Você podia chegar e já marcar e já entrar E ficava 2 Às vezes a agenda era para 2, 3 dias depois Você podia ficar aí dentro Agora não pode mais Agora só pode Segundo o que me falaram Só pode entrar meia hora antes Mas vamos conferir se é isso mesmo Bastante grandeleiro aqui A Polícia Rodaviária Eu não vou nem indicar o caminhão lá na portaria Né Primeiro eu vou encostar Vou ali ver como é que está a situação Aí depois eu levo o caminhão Senão eu vou lá direto para o posto Cocal Cocal transporte Aí sim Esses nove eixos da Cocal aí E aí É O que é isso? É 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 Vou indicar em cima da faixa zebrada aqui Só pra mim ver Vamos lá ver, pessoal, o que tem pra hoje Pois é, pessoal Só pra amanhã a carga Pra amanhã, meio-dia Então vamos Vamos pro posto, né Mas o gestor Tá vendo lá, disse que vai ver O que que aconteceu, que disseram pra ele Que a carga era pra hoje Às 18 horas Agora eu cheguei aqui na portaria Tá na planilha minha placa pra amanhã, meio-dia Mas vamos lá Vamos pro posto e vamos aguardar a ligação Pra ver o que que eles vão resolver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, as frotas das islas Ele tá tudo aqui, ó Então vamos lá pro posto, né, pessoal Vamos lá pro posto dessa parada bonita É, complicou um pouquinho pra amanhã a carga, né Amanhã eu tinha que estar em casa já Vamos lá Mas fazer o quê? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retorno, não, é essa lombada aqui. Tchau, tchau. Tchau. E vamos que vamos, né, pessoal? Vamos passando aqui em frente novamente da polícia, né? Agora do lado ao contrário, né? Do outro lado, sentido Toyotaba. Direcionado e indicado ali pro costo, desce o Parada Bonita. E aguardar, né? E aguardar até amanhã fazer o quê? Paciência. Vamos que vamos. O posto desce o Parada Bonita, 4 quilômetros. O posto tá ali, ó, pessoal, ali em cima, ó, do lado esquerdo do vídeo, né? Puxei no zoom aqui pra vocês verem. Puxei no zoom. Vamos fazer o retorno ali embaixo. Procurar um estacionamento lá no pátio, lá embaixo, lá. E aguardar. Ou até de tarde mesmo, ou até amanhã. Mais provável. Vamos fazer o retorno ali embaixo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.